Segundo informações de testemunhas, o suspeito do crime seria o ex-marido da atual namorada de Eliton. Ainda de acordo com testemunhas, o casal teria sido ameaçado de morte no local. Um homem de 37 anos, identificado como Eliton Ramos Castro, foi atacado a tiros na Praça Cedel, no bairro Lice Guimarães, e socorrido às preces para a Policlínica José Adelino, também aqui no bairro Lice Guimarães. Aqui não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava na companhia da namorada em uma conveniência em frente à praça. A vítima teria pedido para a namorada ir embora, que logo ele também iria. Todavia, Eliton foi atacado com quatro tiros e, em seguida, o autor dos disparos fugiu do local em uma motocicleta. Policiais militares foram chamados e registraram a ocorrência. Agora a Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios investigam mais um crime na capital. Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios investigam mais um crime na capital.